O sol das minhas lágrimas de amor Criou o ar que existe entre nós dois Para dormir e separar Pudesse eu te dizer Dentro de mim, que vai meu coração Nesta fecha que não te envia A ausência tão cruel Seu lugar tão fatal Saudades do Brasil em Portugal Meu amor, sempre que ouvir-te lamento Crescer de dor Na voz do vento Sou eu em solidão pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi Meu amor, sempre que ouvir-te lamento Crescer de dor Na voz do vento Sou eu em solidão pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi A voz do vento